Quem sabe não cê sabe lançar um papo furado, canto, 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 canto. Essa é o Pagura V. Bravos e o McLovin juntos não tem culpa, Zé. É agora ninguém é de ninguém. O Pagura V. AJ. Patrick Silva. E se eu jogar um papo furado, cê vêem. Quero mostrar um papo que quem quer quem quer quem quer. Posso colher, sou DJ, que eu porrestraia, que eu mando. Ela vem me plantrinha, obedece quando eu mando. Tem a loura, a morena, a pretinha e a branquinha. Posso deixar de lado a famosa. O famoso, canto de fadas, cê sabe o que acontece. Princesa beija o sapo e o príncipe aparece. Vou te fazer a pergunta e tu seja bem sincera. Se eu beijo essa princesa, ela mostra a perereca. Mostra a perereca, ela mostra a perereca. Mostra a perereca. E aí Maria, Maria, a perereca. Não sou de TV, sei. Todos, todos, todos em casa. Mais uma nova vez. Mais uma nova vez. Vamos! Sobrando de 4 na roda do país Você sabe que eu me amarro com a marinha Você não sai da minha cabeça Onde isso que me peça Não vou esperar que você sei Sobrando de 4 na roda do país Você sabe que eu me amarro com a marinha Comprou agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar AJ Patrick Silva A noite cheia dela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, desce, desce e gosta de ir até o chão Uma escadinha de safada me excita que Deixa maluco sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente Se amar, ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto do bando, dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu não gosto dancando, clica, clica, clica Tá ligado, essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar DJ é latim O gênio dos beijos Jogos, motô, no calor Namorei, tive dor, então foda-se o amor Eu não guardo rancor Mas cê guarda essas cor que eu te dei Que o amor porque elas tem valor Sou o menor vagabundo Eu tô vivendo no mundo Onde falo com poucos mais anos do mundo Mas se caso me vi passando na TV Não se esqueça que um dia eu falo Vamos DJ Patrick Silva Eu é leque do leque Que faz os moleque Bola o tropeque pra se sentir meque Na praça das sete até sete Rompando o tempo Foi voando, virou-se cruzando Eu não vou fazer o leque Eu não vou fazer o original Você que vai fazer o alface Adrián Por que você achou Você integra, van nhi Ochou E sabe Aumentou Na praça das sete até sete Abaça H Você Vai